EG, EG, EXO, EXO, EXO I get the bag and I gotta flippin' Shorty all of me, I tell her she trippin' I get the top, you know that I'm dippin' Fuck all the bullshit, I just... É Natal! É Natal? Tira a placa, retrovisor, escapamento, deixa só o cano Se não gosta de barulho... Então hoje cê vai se curando Menino, tá embaçador Então eu escuto o barulho do motor Por onde a gente passar é só pá, pá, bololo Tira a placa, retrovisor... Salve, salve, rapaziada! Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like, pode crer, rapaziada Se inscreve no canal, botão vermelho, mano Ativa o sininho e tamo junto, certo, rapa? Seguinte, mano, tamo aqui no GTA V Trazendo mais videozão de vida real pra vocês E hoje, rapaziada Tô com as motocas aqui, ó Dá atenção, tudo sem retrô A fanzoka voltou, tava na cara de um parceiro, mano Tá sem frente, sem traseira Tá com canela seca aí A frente acabou quebrando lá no dia do acidente lá, rapaziada No dia que eu acabei tomando aquele virote na RL Aí acabou quebrando e eu nem comprei outra, rapaziada Só vou comprar no final do mês, se pá Que eu vou encostar lá no centrão E eu vou comprar umas pecinhas pra ela Pra deixar daquele naipe, tá ligado? Mas por enquanto, ó Arranquei a traseirona Coloquei o canela seca Pra dar aquela berrada na quebrada E só a margem, rapaziada As motos nem uma tem retrô Dá uma atenção Naquele modelo O Aldizera tá aí, rapaziada É os últimos dias aí que ele vai ficar comigo, certo? É, eu vou colocar ele ali pra fora Que tá vindo o mano Ver o Aldi, mano Ele vai comprar Vamos ver, né? Vamos ver se ele vai comprar Ai, rapaziada Tô tirando o Aldizera aqui Puxar o cabo enganchando aqui Mas tá firmão Vou colocar ele aqui Manobrar E é só marcha, rapaziada Vai deixar saudade desse carro, hein? Já tá uma cotinha com ele aí, já Até estacionei errado, mano Puxar o loucão Acho que é esse loucão que vai vir ver o carro, mano Deixa eu puxar ele mais aqui pra guia, mano Tá muito medo da rua Opa Opa Você que é o Kaique? Isso Esse é o carro lá que tá anunciando a Aldizera? Isso mesmo Ele mesmo Tá olhando aí, meu senhor Tô olhando o pinhão aqui, mano Certo Pineu super fino, tá, mano? Não, tá O perfil tá muito abaixo, viu? É, de fita isolante Pode ser fita isolante Tem pneu, não Então, chefe Esse é o carro O carro tá novinho Tem alguma coisa pra fazer Tá, tá chapeado por baixo Ô, tem como você ficar quieto aí, mano? Oxalá, ó Acediando a mina lá, ó Tá uma segurada lá no seu pai lá, rapaz Rapaz Depois terminou com minha velha, né? Aí, mas aí O carro é isso aí, mano Tá chapeado por baixo Suspensão aí, ó Rosca Esse é o carro, mano Vai comprar esse carro, não Eu já falei pra você comprar um carro com suspensão alta Esse carro aqui É só levantar É só levantar, ué Você levanta e vende? Não Eu vendo ele assim Se quiser comprar, compra assim Se não quiser, vai lá pra casa do chapéu lá, rapaz Oxi Tá de brincadeira? Ih, rapaz Ninguém é ignorante Sou O carro tá bonitinho, pai É isso que você quer, ô, Camarino? Tá pelo carro, ó Quer ver, ó Deixa eu abrir o vlog pra você ver, ó Tá pelo não, mano É o carro, né? Pega ele, mano Deixa eu ver esse motor Já falando com você, velho Você responde, ô Eu sou mecânico Eu sou mecânico Ó, o motor dele tá novinho, velho Perguntei, você é mecânico? Aí, ó Tá zero o carro Ah, tá velho É isso que você quer, Samarino? Se quiser, é aquele preço lá Tem as rodas original Suspensão original dele ali, mano Vai tudo junto Vai tudo junto Vai não, mano Vai não Vai não É meio que... É meio que o preglade do carro, sabe? Entendi Oxi, mano Acho que vai junto, né, gente boa? Passa a conta aí pra mim aí Transfera o dinheiro aí Mas aí eu vou vir buscar o carro no outro dia, viu? Que agora eu tô... Transfere o dinheiro aí Com o dinheiro cair, mano Vocês passam o... Demora um dia pra cair Vem aí amanhã que eu passo os dados lá no ar Sei lá que eu vou preencher o recibo, mano Passa os dados certos, mano Aí amanhã... Aí amanhã vai lá no cartório lá E reconhece firma, mano Do recibo Pode crer esse é o carro aí, mano Valeu aí, cachorro Curtiu o carro mesmo? Curti, curti Filo, né? Tá bem dele Amanhã encosta aí, mano Aí você pega o chão Falou Obrigadão aí, mano Falou É, rapaziada Deixa lá o velho Falou Olha que loucão O Aldizão vai de ralo, rapaziada O Aldizão vai nessa E é só marcha, mano Dei um salve no inscrito pra encostar Porque o bichão arrancou a traseira da pop também, rapaziada Hoje é domingão Não vai dar aquela chavaiada na quebrada, pode pá Acho que eu tô vendo um bonecão vindo ali, mano Olha o inscrito do bonecão, mano Tá sumidão, bichão Ô, fi Ó, sem traseira que fala Domingão, nada muda É almoço com canidia Rapaz Você para de cantar essas músicas Que é a traseira dessa moto, mano? Cadê, mano? Nunca nem viu Nunca nem viu Ah, barulhado é quebrado, né? Olha Vou comprar um desse aí pra mim Sorvete aqui, parça Qual que é a pop aqui? Vou guardar o Aldizera também Tá tendo sorvete? Sorvetinho, mano Sorvetinho, mano Vai querer um sorvetinho, mano? Quem foi a mulher que veio aqui? Foi meu tio Meu tio que trouxe Ah, sorvete, galera Rapaz É isso, rapaziada Já já nós volta Mandando, mandando aí com as motinhas Aí, rapaziada Vamos que vamos, hein? Encostar na ladeira ali Mandar uns grauzinhos Daqui de Naipão Chamando o Cortão Tá cantando mais que o Roberto Carlos Tá barulhando tudo Ó a popzinha sem traseira Cadê os graus? Tá mandando, mandando Ó Será que o bichão manda, rapaz? Rapaz, ó Só faltou os raspão, hein? Cortou essa traseira Foi na faca, foi? Ah, não Mandei e foi embora tudo Aí, ó Toma Cuidado aí, menina Na contramão Tirou a carteira, não, hein? Raspãozinho Tô habilitado agora, mano Essa Hilux é meio estranha aqui Hilux? Vai comprar uma Hilux? Tudo invocada Cor diferente, né, mano? Cadê? Chega aí Ela tava aí sem roda Filma uns grauzinhos Ó Se liga, rapaziada Caralho Tá dominando a popzinha já, hein? Depois do rola que você tomou Também A gente aprende, né? Agora aprende É bom que você não alcança o freio, né? Sério, Luc? Eu alcanço na pontinha Isso que eu acho top Ó, as pés de ganhar Ficou chave, hein? A morte tá zero, rapaz Se liga Só vou comprar um canela agora Toma, Neutrão Ó a escrita ali, rapaziada Tá, mano Mandando, mandando Quem sabe você ia arrumar uma mulher Pra adotar, eu? Adotar? Rapaz Ai, ai Nossa senhora Quase derrubeu o bote Legal, né? Legal o quê, mano? Ah Aquele vídeo da mulher lá Tô ligado Se liga, ó Tá barulhando muito essa daí O bote parece que ficou mais fraca, mano Tô entendendo, não Mais fraco o bagulho ficou, mano Acho que é que você Esqueci aquele bagulho lá, mano Sabe? Qual que é? É Aham O meu já tá ligado Certo, certo, ó Se liga, rapaz Agora saiu o bote Você viu um foguete Tipo assim, não é eu Toma Ah, mas Mano, perdi as mães De mandar uns grosinhos Com a limosa, hein Rapaziada Você aproveitou que ela quebrou E já logo tirou tudo, né? É É, tá ligado Agora é só o final do mês, hein, mano Só o final do mês Vou mandar assim agora Pra sempre Vou mandar assim Pra sempre não, né? Aí não dá, né, meu? Se liga Isso é louco, mano Motinha pesada, mano Cadê o Ari... Ariólios? Você não viu o Ariólios, não, mano? Ari é o domingo Ele some Ele se intoca Dentro de uma toca Ninguém nem acha Vai, rapaziada Vou mostrar mais a motinha Pra vocês, ó Dá uma atenção Canela seca Bem cromada No bagulho, mano Isso é louco Olha a popzinha Ficou chave, hein Esse canelão aqui É louco Aí, rapaz Vou dar uma niveada aqui Na pinça, mano Deixa eu dar uma niveada aqui Vai, rapaziada Mandar os últimos graus Agora tá vindo, hein Pior era a pinça Toma Nossa, é Kaique Vai, já sabe, né? Nossa